É um jogo bastante difícil, mas graças a Deus a gente soube se defender ali, graças a Deus saiu o futebol de hoje de campeão, mais uma vez. É isso aí, o americano. É, o capitão do americano. José, o capitão da Quimarãe. O americano está levando 5 mil reais para o Renabal. É, o capitão do americano. É, o capitão, é campeão, é campeão, é campeão. É, o capitão, é campeão, é campeão, é campeão. O que é isso?